Sérgio, nessa mistura toda que você faz, você é muito versátil, você vai na televisão, você vai no show, você vai na rua, como é que você faz pra conseguir organizar isso tudo, meu irmão? Não tem filho, tem mulher, como é que faz isso tudo aí? Não faz, é desorganizado mesmo, irmão, o bagulho é esse, que é muito louco assim, brincadeira, tem uma organização, dentro do caos existe uma organização, mas tem coisas também assim, eu pensei isso outro dia que eu tava assim, eu acho que no fundo eu faço, eu leio a bula e faço tudo como deveria fazer, aí quando eu faço tudo que eu devia fazer, aí eu relaxo e falo assim, pô, já fiz a minha parte, então agora deixa a vida me levar, é a sabedoria, será que é a pagodinha de ser, né, cara? Será que é a pagodinha de Serginho Miriti? Serginho Miriti, na verdade, o grande Serginho Miriti, que me deu uma pérola também, é Quem Sabe É Nóis, que é uma canção que ele fez exclusivamente pra mim, legal isso, né? É, quem sabe é nós, quem sabe é nós, a gente fala mesmo desse jeito e quem quiser que nos entenda, quem sabe é nós, vocês no alto e nós dignamente, aqui embaixo, sustentando a baixa renda, quem sabe é nós, é isso aí, é muito maneiro isso, porque essa expressão, por exemplo, eu era boladão com isso, né, é nós, pô, é muito ruim, parece que o favelado não sabe falar direito, né, pô, é nós, é nós, não somos nós, ou é a gente, se o povo quiser, brother, se nós quiser, nós muda inclusive a língua portuguesa, tá ligado? É, pagabu, segura que o bagulho é doido, mas é isso mesmo, acho que porque... Isso veio do morro, da favela, não é nós, veio da... Exatamente, eu sou apaixonado por gíria, né, e pô, tem dois focos que são os mais fortes, a galera do surf e a galera da favela, né, e a favela, pô, tem essa sabedoria, né, de, pô, de, de, de subverter a parada, né, e pô, transformar numa outra parada, e fala assim, pô, tá errado? Tá errado? Como assim? Ih, meu irmão, mistura boa, mistura boa é o nome do novo clipe? Que mistura é essa, Sérgio? Ah, pô, na verdade, é uma... Ah, mistura boa, na verdade, é assim, é uma espécie de... Ah, do que é a massíntese do meu trabalho, né, que é uma grande mistura, que tem gente, por exemplo, que até hoje não sabe que eu sou músico, né, tem gente que me conhece só como ator, tem gente que só me conhece como músico, não conhece como ator, enfim, é muito louco, né, essa possibilidade de fazer coisas múltiplas também me agrada muito, assim, né, porque, porque no fundo eu acho que eu sou, eu sou um montão de coisas, né, tem um pouco de se aceitar, né, as nossas deficiências, mas também de procurar melhorar os nossos, vamos dizer assim, nossos atributos melhores, né, então vou... Sai quando? Tá saindo já? Não, pô, na verdade, é, o meu, o... Quem sou eu? Tô difícil, tô branco. Branco não, que negão não dá branco, negão dá cinza, né, que é porra, que é porra, né, nunca dei branco na minha vida. Na verdade, o clipe já saiu, sei lá, que é um show agora, o nome é o show. É, na verdade, a gente tem uma formação que é o Os Madureira, né, que é uma barada mais percussiva, é, inclusive que é a parada meio, assim, depois de sair do monobloco eu inventei essa parada, que é uma parada bem percussiva, assim, né, e com a pegada do samba, né, porque a maioria deles são mestres de bateria, né, e tem um outro trabalho que é a Lorossa Brass Band, que é um trabalho, ah, mais jazz, assim, mais pro, eu falo aqui é latin jazz. Aí você bota o grave, aí você bota o grave pra fora, né? E eu toco baixo também, né, dessa parada. Então, assim, pô, na verdade, esse mix é, assim, é uma mistura das duas coisas, né, tanto da Jus Madureira, que é essa parte mais percussiva, com a parte dos sopros, né, então, assim, na verdade, faz essa zona. Já sei que tu vai tocar muito mais pro fora do rio que no rio, sorte de quem tá lá fora, a gente vai ficar aqui vendo que jeito que a gente consegue, dá pra não ficar, não deixar a peteca cair, muito obrigado, meu irmão. Boa, obrigado. Bota pra galera pra dançar e tamo juntasso, galera. É, agora que tá louco. Porque a minha mão é gorda, né, vai ficar difícil apertar.